Vou mandar fazer uma carça, um palito de casimira Para ir ao batizado e casamento da Ervira Não faço questão de preço porque me chamo Gastão Porém quero uma roupa com modelo de Adão Quero a roupa com urgência, pois a festa é amanhã Dia que Ervira casa e deixa de ser pagão Até o febo vai comigo, ela tem roupa de sobra Muita folha de padeira, muito vestido de cobra Se Ervira concorda, o que eu idealizo A festança vai lembrar o jardim do paraíso Você sabe que lá em casa recebeu a visita da sergonha? Que homem? Foi homem ou mulher? Mulher Mulher? Já percurasse o nome? Ela se chama Ervira Ervira? Já batizou? Ainda não É bom batizar Por quê? Para não ficar Ervira pagando Eu vou mandar de padeira Fazer uma caça, um paletó de casimira Para ir ao casamento e batizar tudo da Ervira Não me importa com despesa, porque me chamo Gastão Porém quero uma roupa com modelo de Adão Quero a roupa com urgência, pois a festa é amanhã Dia que Ervira casa e deixa de ser pagão Até o feco vai comigo, ela tem sopa de sobra Muita folha de pavreira, muito vestido de cobra Se Ervira concorda, o que eu idealizo A festança vai lembrar, o jardim do paraíso